Estou muito satisfeito por comparecer perante o tribunal. Sinto que é necessário dizer que, durante todo o tempo em que estive neste tribunal, nunca vi um crime tão hediondo, nem uma vítima tão inocente. Se fosse por mim, eu o condenaria à prisão perpétua e jogaria a chave fora. Mas não posso. Como você se declarou culpado, nem mesmo por motivo de insanidade, a pena máxima que posso lhe dar é de 13 anos. O único consolo que tenho é que você viverá com isto pelo resto da sua vida. Essa é a sentença mais horrível de todas. O conhecimento do que você fez ao seu filho. Este tribunal está em recesso. O que você fez a pena? O impreciso do que você fez ao seu filho. O que você fez ao seu filho. O O que você fez ao seu filho? Rosas! Pare com isso, cara. Por aqui, por aqui, Charles. Você deveria ver todas as pessoas lá fora. Eu virei. Quero me despedir de você, despedir-me de David. Eu quero ir embora. Adeus. David, como é voltar para casa depois de tudo o que você passou? Eu estou vivo. E isso é maravilhoso o suficiente para mim. Obrigado. 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 Obrigado.